Oi meus amores, iniciando acho que o vlog mais especial desse canal Estamos partindo pra onde, mãe? Nova York Nova York, aaaay Estamos indo comemorar meu aniversário em Nova York O dia das mães também, hoje é dia 7 de maio Meu aniversário é dia 11 Estamos agora no aeroporto de Guarulhos Já passamos pelo check-in, já fizemos Polícia Federal, pedimos uma coisinha aqui Agora pra comer, porque Estamos com fome, nosso voo é longo A gente chega lá só 6 da manhã E agora são 2 horas da tarde Então, temos chão aí pela frente Temos escala em Bogotá Vou mostrando tudo pra vocês sobre valores Nossa experiência na viagem Quero mostrar todos os detalhes pra deixar registrado aqui também Porque a realização de um sonho, viver isso com a mãe Vai ser demais Vou mostrar tudo pra vocês Nós estamos no terminal 2 E aí nós paramos aqui pra comer nesse lugar aqui, ó Pronto, e o forno E deixa eu mostrar pra vocês Quanto que ficou a nossa conta Que eu sei que vocês gostam de ver E eu quero tentar deixar tudo certinho aqui Pra vocês terem noção de quanto gastamos na viagem Aqui é em real mesmo, né Mas pedimos 2 sanduíches E um suco, gente R$159,00 Aeroporto é caro Muito, muito caro Mas tudo bem, né Vamos comer aqui Já estamos pertinho do nosso embarque também Nosso embarque começa R$3,50 E agora são duas e pouquinho Então, tranquilo Vamos comer com calma E é isso Gente, ele é enorme Mas assim, ali na vitrine é mais bonitinho Mas vamos ver se é bom É no pão ciabata Mostra o seu, mãe O meu é de frango O seu parece ser mais bonito Tá quentíssimo Hum, elas esquentaram agora Hum, vamos comer Delícia Meus amores Estava uma delícia O nosso lanche É muito bom Eu tô com tanta fome Que eu acho que Acho que é por isso que eu gostei Mas agora nós viemos na salinha VIP A gente deveria ter vindo antes Sim Só que é muito longe também Mas eu precisava carregar meu celular Porque ele tá com 45% E ele precisa durar Acho que a gente vai dar pior Que 6 horas da manhã Então Por isso que Eu Vim pra cá Aí a gente vai ficar aqui Só um pouquinho Porque o nosso embarque Começa a 3h50 São 3 horas agora Mas eu vou aproveitar Pra comer docinho aqui também Pegar água Pra levar E é isso É bem lindo aqui, gente Porque a outra que eu fui Da American Express A salinha VIP era bem menor Essa daqui é enorme Olha como que é a sala, gente É enorme Não quero muito ficar fumando As pessoas Porque elas ficam sem graça, né Mas vamos ver o que temos ali Pra comer Aqui de bom Ai, gente Tem um monte de doce Aqui que eu vou me acabar Ah, tem um monte de doce Que delícia Bolo de pote de maracujá Eu vou pegar Ih, eu vou pegar Todos esses tipos de doce Queijos Não, vou me acabar agora Nossa, tem muito mais Coisas legais aqui Olha, minha mãe pegou Um nhoque com molho aqui Arroz Nossa, gente É bem Bem Olha aqui Coisinhas de café Brigadeiro Coisas pra beber Bem completo Bolinho O prato da criança Gente, mini pizza Pão de queijo Um monte de brigadeiro Isso aqui que é de doce de limão Bolo de maracujá Queijo Minha mãe tá batendo Mãe, você tava com tanta fome assim? Nossa Minhoque e uma isca de almoio de mostarda E minha mãe morre de medo de passar mal Eu já vou até aproveitar pra falar aqui pra vocês Porque toda vez que eu falo sobre o Sela VIP Que eu vou viajar Tem gente perguntando pra falar Como que consegue e tudo mais O meu é através do cartão Que você faz O meu é a bandeira da America Express Que eu consegui através do Bradesco Então, entre em contato com o seu banco Vê um cartão melhor Porque às vezes, gente A gente usa tanto cartão de crédito E que não tem vantagem nenhuma E com esse cartão eu tenho pontos Então, por exemplo Quando eu fui pra Pelotas No casamento da Cacá Eu não paguei a passagem Eu só troquei por pontos no meu cartão Toda vez que eu vou viajar Eu tenho direito à Sela VIP Eu acho que é No mundo Acho que é duas vezes por ano Mas Aqui no Brasil eu posso ir sempre Não tem custo nenhum Então Lá é muito pena, gente Às vezes você tá aí Gastando horrores num cartão Que não te dá benefício algum Então Entra em contato com o seu banco Assim, Bradesco, Santander, Itaú Que aí você consegue ver Se tem direito, né Nesses cartões Porque Maravilhoso Maravilhoso Só a vantagem A gente comeu negócio lá de boba A gente deveria ter vindo aqui direto Tem um monte de coisa aqui pra comer, gente Tem um banquete Como eu mostrei pra vocês Então é uma delícia, Turba Tá bom? Tá bom o seu comer, mãe? Uma delícia, ó Que massa Meus amores Estamos aqui Amassadas No bolo Pra Colômbia Nós estamos voando de avianca E aqui, gente Eles cobram água Ela precisa ouvir o valor da água Mas passa cartão de crédito Debt Que é Visa Master Debt 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 Mas a gente tá aqui Agora Signativa Signativa Sim Ó, já Tô deitando dormir De qualquer jeito Mas não dá pra dormir Aqui não deita Mas cadê as coisas? Deitou A minha também não Deitou a sua? A minha não deita de jeito Já chegamos na Colômbia, gente Nossa escala é aqui em Bogotá Minha mãe foi parada na imigração Tira meia, tira off Tira, tira tudo E revista a bolsa E revista o tênis E nananã E revista a bolsa E revista a bolsa Espera o pico um pouquinho Mas é tranquilo Só que gente, aqui o aeroporto é enorme Enorme Vou mostrar pra vocês O nosso portão na Colômbia Aqui Pra nossa escala É o A10 Aí a gente Tá Indo até lá Pra depois ir ao banheiro Só pra gente se encontrar Eu acho mais fácil fazer isso E aí o nosso voo Só sai 11h20 Mas é enorme, gente Tem muitas lojas legais Assim Umas coisas diferentes Sempre quis conhecer a Colômbia Pra ir em San André, sabe? Cartagena Parece ser incrível Um dia eu virei Mas por enquanto É só uma passadinha de live Em solo americano Good morning A minha mãe dando um bom dia Pra as pessoas Que a mulher respondeu Estamos agora Passando pela imigração E pegar essas passagens, gente Me desejem sorte Pra conseguir entender Gente, passamos pela imigração Nossa, foi um caos, né mãe? Um perrengue Mas, de nossa ser a Deus Deu certo Eles não fizeram muitas perguntas Achei que foi bem tranquilo Assim, eu fiquei um pouco nervosa Porque, né? A gente fica um pouco nervosa Mas ele perguntou Quantos dias nós vamos ficar Aonde nós vamos ficar De onde nós éramos E Se nós tínhamos bagagem Eu não entendi essa pergunta Mas É Isso E agora já estamos aqui No transfer Nós descemos o JFK Que é no Queens Tá dando mais ou menos Uma hora e meia Até o nosso hotel E esse barulho É chuva, gente Olha Nova York nos abençoaram Por chuva E nós contratamos o serviço Terminal E vamos tranquilas Até o nosso hotel Que é perto da Times Square Eu e minha mãe Estamos torcendo Para conseguir fazer o check-in Antes das 3 da tarde Vamos ver se a gente consegue Vamos pedir ali Senão a gente guarda as malas E aí a gente vai comer alguma coisa Tomar café Minha mãe tá louca Será Será que hoje vai fazer sol Para a gente aproveitar a cidade Estamos aqui Como falei para vocês Uma hora e meia Aqui é a ponte Ou não? Ainda não? Não Não Ainda é o comecinho Ainda Aqui já dá para ver Manhattan Gente Ainda vamos passar pela ponte Ainda não passamos Pelo túnel Aí aquele É que hoje tá nublado Mas ele falou que aqui A vista é linda Da cidade já De Manhattan A ilha, né? E gente É muito legal Ficar vendo as coisas assim E reparando Agora nós chegamos Em Manhattan, gente Deixa o ônibus passar Vou mostrar para vocês Ai, agora assim Parece dos filmes Que eu assisto As séries Meu Deus É desse que eu tô assistindo Sex in the City Que demais Ai, mãe Minha mãe até dormiu Acordou já? Acordei Gente, chegamos No nosso hotel Já mostro para vocês É que agora Eu fiquei muito emocionada Mandei para o meu irmão Quando eu cheguei Ele falou Você conseguiu Ai, gente Tô muito emocionada Nossa Que momento Vou só fazer o check-in aqui E aí eu mostro tudo Para vocês, gente Calma aí Que eu vou mostrar tudo Tá sugar Sugar é açúcar Coloca um pouquinho na mão Meus amores Meus amores Socorro Estou muito perdida ainda Estou me localizando A minha mãe estava faminta E quando ela está faminta A gente não faz assim não Então No hotel Não pudemos entrar ainda Aí nós Fizemos check-in Nós tivemos que pagar uma taxa Depois eu explico melhor Para vocês E aí Trocamos de roupa Trocamos de roupa não Eu dei uma retocada na maquiagem Passei um desidrante Fiz um xixi Pegamos as coisas na mala E viemos tomar um café Bem americano Que chama Berlina Ber... Como é o nome aqui? Berlina's Café Que é bem perto do nosso hotel Em direção a Times Square O nosso hotel é bem perto da Times Square Quando eu chegar no hotel Eu explico para vocês Por que nós escolhemos Um hotel perto da Times Square Enfim Todas essas questões E... Deu mais ou menos uns 25 dólares Nosso café da manhã Quando eu chegar Eu mostro para vocês Chegaram Os nossos cafés da manhã A minha mãe pediu bem americano Panqueca com bacon e ovo Não sei se é bom Ovo não está com a cara muito boa não Mas o bacon está Panqueca também E aí eu pedi O waffle com frutas Daí tem banana Morango Mirtilo Mirtilo É isso gente Aí deu mais ou menos com a taxa E com a gorjeta 25 dólares Vou experimentar o meu aqui com vocês O seu panqueca também não é alguma coisa Mas não vai? O meu também O meu também É Eu acho que o meu já tem na verdade Vamos experimentar Ah tem frambuesa Eu acho que eu nunca comi frambuesa Nossa agora eu estou Tomando O que eu estou Ah é comendo Minha mãe Ela fica desesperada Com fome Vamos experimentar a frambuesa Pela primeira vez Eu nunca comi Amei Amei frambuesa Olha a frambuesa Só comi frambuesa no franui Hum Hum bom Amei frambuesa congelada né É Você mãe Dá seu feedback Agora a alma está voltando para o corpo né Tá Fala aí O que você achou Uma noite sem dormir Duas horas no aeroporto É que a gente A gente é muito perdida né A gente nunca viajou assim para fora Bom esse ovinho? Eu quero a panqueca Pesafinho Achei bem servido Quente Quente E seu cafezinho Você é chatinha com o café Gostou? Forte Café super cheiroso Quentíssimo Hum O açúcar aqui é bem pouquinho Assim o sachezinho Vai com sal ó Hum Mas eu coloquei uns três Para poder adoçar Mas também é o copo cheio Sim ó Tem o que? Quase que eu tenho Eu acho que foi dois dólares Esse café 2,80 Muito barato Olha bem quentinho Foi muito baratinho esse café mãe Com coisa que a gente compra todos os dias aqui pra você Que você não gosta de ficar sem café Dois dólares Baratinho né Muito bom Olha o olho que é grande Eu pedi Arrasou Depois quando ela for comer a panqueca A gente filma Gente vou experimentar agora Ai Eu fiz tudo errado Meu Deus Vou experimentar agora A panqueca Me brincar Sem mentira Nossa fofinha Muito boa Vai levemente doce E levemente salgada Sim Nossa Amei Não sei se é porque a gente tá com muita fome Mas tá bem bom gente Eu adorei É bem reforçado Olha aonde nós estamos Gente Times Square Gente isso aqui é uma loucura Uma loucura Mas é uma loucura boa Sabe Meu Deus do céu Sabe quando você nem consegue raciocinar Tipo Não cai minha ficha ainda Que eu tô aqui gente É que vocês não tem noção Eu já sonhei tantas vezes com esse lugar Não caiu minha ficha ainda Eu tô assim Em choque Em choque É surreal É surreal E fazer algo que eu sempre quis Entrar numa Target CBS da vida E ficar olhando horas e horas Eu sempre quis entrar numa farmácia americana Sério Eu não tenho vontade de ter vários fluxos Pra você ficar mais de farmácia americana Eu morro de vontade E aí nós já fizemos umas comprinhas ali Vou mostrar pra vocês Compramos coisas pra minha cunhada Pra minha tia também Vou mostrar pra vocês E aqui nós na verdade Estamos numa Target Que é Um supermercado Que tem de tudo Com certeza nós vamos voltar Pra ver mais coisas depois E aí eu mostro pra vocês Com mais detalhes Todas as coisas que eu gostei E tudo mais Mas eu mostro de minhas comprinhas também Tá bom? Vamos ver Gente, tá minha mãe Me perdi dela Ela tá com dor no pé Mas ainda são 1h30 da tarde, gente A gente queria voltar pra hotel Pra tomar um banho, sabe? Tô bem cansada Tô me sentindo suja Uma coisa que eu tava louca Pra comer aqui nos Estados Unidos, gente Sorvete Agora não sei se é de sneakers Que eu quero Ou de Twix Ai, caiu o celular Tava louca pra comer isso aqui, gente Paramos no supermercadinho Aqui na volta do hotel E a mãe quer comer alguma coisa Aí eu quero tomar sorvete Porque tá muito calor, gente Deve estar uns 30 graus Tô morrendo E agora são umas 2h20 Eu acho que eu vou pegar De Twix Vou deixar o de sneakers E pegar o de Twix Olha como que é o supermercado aqui Tem várias coisinhas também Ai, gente Ou eu sou fitness E compro Um negócio de frutinha assim, ó Hum, parece que tá bem bom também Hum, ai, com framboesa Ai, olha Tipo overnight Ah, que delícia Com framboesa Olha, tipo overnight Que delícia Você já escolheu? Não, porque eu acho que é saudável Que delícia Eu vou pegar um sorvetinho aqui Mas olha Ai você monta essas coisinhas, gente Bem prático E o preço é legal Hum, com framboesa É, delícia Gente, que delícia Ai, o cookie Minha mãe não gostou de nada E a mãe não gostou de nada O que tinha ali Ela pegou um muffin Quarto Gente, eu amei Gente, eu amei tanto esse hotel O que é ótimo Mas a gente trouxe adaptador Essa dica eu dei pra vocês na mala Ai temos luz focada Uma cama que parece ser deliciosa Ai passando pra cá Eu acho que eles deixaram aqui Coisas pra fazer exercício Olha Welcome E deixaram um tapetinho Não sei se a gente vai fazer Mas acho que pro vídeo não Mas deixaram umas coisinhas aqui Ai tem uma mesa Pra trabalhar Com uma TV E olha que delícia Que eles deixaram aqui, gente Pra fazer café Olha que fofo Pra fazer cafezinho Tipo, muito legal Esses biscoitinhos eram nossos Ai aqui eles falam um pouco Sobre o Wi-Fi Garrafinha Temos essa vista Maravilhosa De Manhattan Tipo, olha isso, gente Pelo amor de Deus Que coisa mais incrível Imagina acordar com isso aqui Todos os dias Ai desse lado Temos a outra mesinha de cabeceira Que o meu celular já está carregando ali E agora eu vou mostrar pra vocês O banheiro Que tem outro espelho aqui na porta Que fecha E vou mostrar pra vocês O banheiro Que é uma graça Sabe, limpíssimo, gente Que limpeza E eu gosto muito dessa estética Assim, do banheiro Clarinho Dá pra ver que é um hotel novo Eu já estou destruída, gente Mas tem a luz de LED É... Papel aqui Aí eles deixam Acho que é creme de mão E coisa pra lavar Olha, até demaquilante, ó Makeup remover Gente, tipo Muito legal isso Aí aqui embaixo Eles deixaram As nossas toalhas Deixaram também Secador Mais Um papel higiênico Toalhinhas E um banheiro enorme Um box enorme Aí aqui temos outros produtinhos Também de cabelo Chuveiro Eu amei o nosso quarto Esse hotel, gente Pelo que eu entendi Ele é novo Ele não tem café da manhã Tipo, tem Mas dentro do nosso plano De hospedagem A gente não pegou café da manhã Mas assim, maravilhoso Depois eu mostro pra vocês A parte lá de baixo Dele, assim Mas a moça Extremamente atenciosa Tava, tipo, usando o Google Tradutor Pra conseguir falar com a gente Que eu tava sem internet Assim, perfeito Eu vou falar pra minha mãe Agora tomar um banho Que ela tá super cansada Enquanto eu posto os stories Da viagem Que eu ainda não postei nada E já são quase três da tarde E eu volto aqui Pra falar com vocês, então Acordamos Tô terminando de me arrumar Pra gente sair agora À noite, gente A gente precisava descansar Mas já quero passar um feedback Desse MM aqui, gente Que delícia Ele é de amendoim Ele é grandinho, assim Eu comprei o de caramelo Depois quero se apresentar também Mas ele é assim, ó Gente, é muito bom Se deixar eu como tudo isso sozinha Uma delícia E eu acho que foi uns 4 dólares Mais ou menos Olha quem acordou Dormimos um pouquinho Minha mãe dormiu, sei lá Umas duas horas, mãe Eu acho que você dormiu E eu dormi mais ou menos Uns 30 minutinhos Ai, que gatinho E agora estamos indo Vamos conhecer o Rockford Center Times Square à noite Falei pra minha mãe Pra gente ir jantar no Shake Shack E vou mostrando aqui pra vocês, gente Ainda não escureceu É umas 7 horas da noite agora E a gente improvisou Aqui nos looks Por conta do calor Do tempo, tá gostoso 28 graus 28 graus, tá gostoso E é isso Vou mostrando pra vocês Como que tá aqui a nossa visão Deixa eu mostrar aqui pra vocês O que nós estamos usando Pra gente se localizar aqui, ó Google Maps, gente Esse aqui Aí eu coloquei agora Rockford Center E aí nós vamos guiando Daí tem a opção de carro E tudo mais Mas a gente colocou A pé, né Olha que coisa mais linda E aí Ok Muito bom Hum Tá vendo casi Se eu não estou enganada Aqui é o Rockefeller Center Onde é a pista de patinação no inverno Mas olha que delícia As pessoas sentadas ali Gente, Nova York é muito a minha vibe Nossa, olha aqui que coisa mais linda Aí é tipo uma praça aqui Tipo uma praça Que delícia aqui As bandeiras também Estamos aqui na região do Rockefeller Center agora Como eu gravei pra vocês Na parte de baixo Gente, aqui é uma delícia Tem uns restaurantes aqui Nossa, maravilhosa Deve ser caríssimo, mas maravilhosa Tipo a vibe daqui que delícia Tipo Bem vibe de quem mora mesmo em Nova York Sabe? Tipo a Times Square pra mim Tem muita cara de turista Aqui não sei Tipo não sei se é porque é perto de onde as pessoas trabalham Mas tem uma vibe de quem realmente mora aqui Só que o som é muito alto Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir Ou se vai cortar os direitos autorais Mas olha, tem a ponte aqui É super iluminada É uma delícia Tá batendo um vento tão gostoso Aqui Olha isso As pessoas sentadas aqui Esse restaurante aqui, ó Maravilhoso Iluminado Imagina isso aqui no inverno Que delícia que deve ser Nossa, tô apaixonada por aqui Tipo, quero ficar aqui, sabe? Não sair E aí depois nós vamos a 5ª avenida Que é pra lá Ah, é aqui nessa região Que tem o prédio do Top of the Rock Nós não escolhemos esse observatório Nós escolhemos o Summit e o The Age Amanhã que nós vamos o The Age E na sexta nós vamos o Summit Eu mostro pra vocês Mas Top of the Rock não foi o que nós escolhemos Mas é por aqui Que vocês sobem Eu acho que o valor mais ou menos é o dos outros também Tipo, uns 40 dólares Mais ou menos Vamos aos nossos pedidos aqui no Shake Shack, gente Eu peguei um cheese salada tradicional Peguei Minha mãe pegou um tipo cheese bacon duplo E duas batatinhas, gente Cada batatinha era uns 4 dólares O meu foi tipo 8 dólares A minha mãe foi tipo 12 dólares E também uns 4 dólares o refrigerante Não, acho que foi uns 3 dólares Esse é do pequeno Deu mais ou menos nossa conta Com a gorjeta, com tudo Em torno de... Acho que 33 dólares Carinho, né Mas vamos experimentar Porque esse aqui eu tava morrendo de vontade de se comer Eu tô morrendo de comer também Eu vou experimentar aqui com vocês A batatinha é uma delícia A batatinha croco Depois vamos experimentar o Five Guys Gente, tá uma delícia Tá uma delícia o tempo hoje aqui É sensacional Que esse é o mais fratinho do Brasil Ah, e a água aqui É grátis, tá? Você retira a água geladinha, né mãe? Uma delícia Nossa Muito bom Agora eu vou experimentar o lanche com vocês Vamos lá Olha o que lembrou Cactus Burger Total Deixa eu mostrar a money Nossa, me lembrou uma mistura de cactus com McDonald's Sensacional o seu? Nossa, que bom Uma delícia Desmancha na boca Olha essa carne Posso experimentar Posso experimentar O lanche é bem pequenininho, gente Mas parece ser O lanche é bem pequenininho, gente Mas delicioso Nossa Pervendo seu Novamente Que delícia Eu vou ali dentro e pegar a ketchup Que tem Uhum Pega o guardanapo Gente, que delícia Vou até ligar pro Vini Pra mostrar pra ele Vou que eu até estude Gente, sensacional Meus amores Chegamos no quarto Tá um caos Mas eu decidi sentar aqui pra falar pra vocês Minhas considerações do primeiro dia Do que nós achamos de Nova York Ah, o quarto tá um caos Não é uma bagunça Na volta nós passamos no 7-11 Vou mostrar pra vocês o que nós compramos Foi bobeirinha Assim, água Pegamos cookies Eram dois cookies por um dólar Aí pegamos esse de red velvet E esse aqui que provavelmente é de castanha A gente não conseguiu decifrar Aí pegamos pretzel Que minha mãe queria comer E pegamos também duas águas Daí comprando uma A outra Era grátis Era free E aqui eu percebi que eles cobram muito sacolinha, tá gente? É tipo assim A da Target foi tipo Cinco centavos de dólar, né? Cinco cents E aqui no 7-11 foi 10 cents Eu acho que eu vou até deixar na bolsa Amanhã Daí deixa dobradinha E aí se a gente comprar alguma coisa A gente precisa comprar outra sacola Aí eu queria falar com vocês Sobre as minhas considerações Sobre Nova York Do primeiro dia E já posso falar pra vocês que eu amei Eu me senti assim Muito realizada Realmente realização de um sonho Pra mim tá aqui, sabe? E muitas coisas que as pessoas falam Sobre Nova York, né? Que é suja E tem muita gente Muita gente morando na rua Não achei que era suja Gente, São Paulo É muito mais sujo É Tipo assim Tem lixo na rua Mas assim É num ponto São Paulo Quem for pro centro de São Paulo Gente, é muito mais sujo E muita gente morando na rua Assim também, né? Outra coisa também Que eu queria falar pra vocês Sobre o nosso hotel Porque eu acabei escolhendo um hotel Na Times Square Manhattan É caro Então quando você vai ver Dicas das pessoas Sobre Nova York As pessoas indicam É você pegar um hotel No Brooklyn No Queens New Jersey Só que assim, gente É a minha primeira viagem internacional É a primeira viagem internacional Da minha mãe A gente não vai ficar muitos dias Então eu preferi muito É a questão da otimização do tempo Então assim Por mais que o metrô seja rapidinho Na nossa rua aqui do hotel mesmo Tem uma estação de metrô Então é tipo Super rápido Aí você compra aquele ticket Que nós vamos comprar amanhã De 35 dólares Pra 7 dias Mas confesso pra vocês Que Eu queria uma praticidade Então tipo assim A gente tá do lado Da Times Square Então se a gente precisar Igual hoje Ficamos muito cansados Chegamos aqui Tiramos um cochilo Tomamos banho Trocamos de roupa Aí fomos andar Sabe? Quando é muito longe Eu acho que você não tem Essa praticidade Essa otimização do tempo Então você paga Um valor mais alto Sim Mas eu acho que É muito mais Facilita muito mais Principalmente Se você Nunca fez uma viagem internacional Nunca veio pra Nova York Então só se você for Uma pessoa assim Muito ligeira Já viajou rogores O mundo Já entende tudo Já entende de metrô Sabe? Você é uma pessoa ligeira Então faça dessa maneira Mas eu acho que Pra gente facilitou muito Até porque Quando eu tava pesquisando Gente Os valores não eram Muito diferentes não Tipo tinha Airbnb em New Jersey Que era tipo 10 mil reais Então também não é Tipo nossa Horrores de baratos Pelo menos Não na época que nós viemos E também porque nós Fechamos muito em cima Não foi uma viagem Hiper planejada De meses De um ano Enfim Essas foram as minhas Considerações De Nova York Do primeiro dia Estou cansada Mas eu estou muito realizada Muito feliz Daqui É sensacional É Uma cidade maravilhosa Muita gente Muita gente bonita Muita gente estilosa É uma cidade que não para É lotada Sabe? De diversidade E Enfim É uma cidade inspiradora Assim Eu amei a Times Square Mas a região ali Da A gente não andou na 5ª avenida A gente vai andar depois Mas perto da 5ª avenida Ali no Rockefeller Aquela parte ali Me ganhou Assim Achei a coisa mais linda Tipo Sabe? Me vir morando ali Quem sabe um dia Quando eu for bem milionária Mas é isso gente Chegamos no hotel Vamos descansar E amanhã Eu gravo outro vlog Para vocês É isso Um beijo E tchau